I-O Fui fazer uma viagem Fui fazer uma viagem Fui fazer uma viagem pra Marroca I-O I-P-I-A-I-P-I-A-I-P-I-A-I-O I-P-I-A-I-P-I-P-I-A-I-O Para o golet, para o golet, para o golet Para o golet, para o golet, para o golet Menina entra na roda, na roda é pra mim Passa no sistema cardalê Menino entra na roda, na roda é pra mim Menino entra na roda, é pra o senhor, é pra mim Segurece me estampendo